O tenente José Rufino arranca do raso da Catarina numa das batidas mais célebres de que se tem lembrança na campanha de repressão ao banditismo e após cobrir centenas de quilômetros ao longo do sertão baiano chega às cidades de Porto da Folha e Gararu no estado de Sergipe. É aí que se encontra com o árabe Benjamin Abraão, cineasta amador, possuidor da mania de filmar um combate real e autêntico entre as volantes e o grupo de Lampião. Não movia ao árabe o desejo louvável de realizar um documentário histórico, mas a ambição comercial de ganhar dinheiro com a exibição do filme nos cinemas de todas as cidades. No seu linguajar estropeado e difícil, pede ao tenente José Rufino que ele facilite a filmagem, admitindo-o na sua tropa. Abraão quer acompanhar a tenente para fazer filme de combate entre a tenente e a Lampião? A resposta do comandante da volante foi ríspida e dura. Dentro de pouco tempo vou brigar com os cangaceiros, mas não sei o lugar e nem a hora. E para ser melhor entendido, nem o senhor e nem ninguém me acompanhará. Abraão vai fazer a tenente e ficar famoso? Vai fazer filme da tenente combatendo a grupo da Lampião? O tenente José Rufino voltou-lhe as costas bruscamente e à frente de seus homens atirou-se no aberto das gatingas à procura do rastro dos bandidos na terra de ninguém. No meandro da vereda, a tropa move-se no passo silencioso dos selinos. À noite, a ninha se divagar no seio da caatinga e pousa sobre a areia ainda quente dos despovoados. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.